Gat fecha boca de fumo no bairro Olaria. Mais um belo trabalho realizado pelo Gat. Roda aí, por favor. Olha, Baretta, após levantamento realizado pelo Núcleo de Inteligência do Grupo de Ação Estática do Interior, seja o Gat, militares da unidade realizaram prisões, a prisão, melhor dizendo, de um suspeito de tráfico de drogas. No final da tarde de ontem, após estudo realizado pelo Núcleo de Inteligência no bairro Olaria, foi constatado que na travessa A1 do bairro existia uma forte comercialização de entorpecentes. As informações foram repassadas para militares que realizavam policiamento tático motorizado pela região e, de imediato, os policiais do grupamento começaram a realizar uma varredura pela região, avistando na porta de uma residência um homem que foi flagrado realizando a venda de drogas. Foi feito pelos policiais no cerco e, em seguida, foi realizada uma busca pessoal que encontrou com o indivíduo de nome Hernandes Batista da Silva, cinco pedras de crack e a quantia de R$ 536,00 em dinheiro. Após o flagrante, o suspeito permitiu a entrada dos policiais em sua casa e foi encontrando nela aproximadamente um quilo de maconha em dois tabletes, 30 gramas de crack, duas balanças sendo uma de precisão, quatro formas de aço para prensar a droga, uma prensa hidráulica, um rolo de papel alumínio para embalar o entorpecente e um aparelho celular. O elemento foi encaminhado com todo o material apreendido ao DENARC, onde foram adotadas medidas cabíveis. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero, é com você, Barreto. Olha, pessoal, mais um belo trabalho realizado pelo GAT. Lembrando o seguinte, viu? Só lembrando, o GAT, durante essas duas semanas, a quantidade de drogas que foi apreendida e esse serviço de inteligência do GAT é de bater palmas, todo mundo tem que aplaudir esse pessoal de pé, tá certo? E agradecer de coração por nós termos esses policiais dedicados que sempre fazem parte desse grupo, que é uma família o GAT. É igual a Rádio Patrulha, igual o Choque. Se não fosse esse pessoal, meu irmão, a gente estava arrebentado. Você quer saber a verdade, tá certo?